Desce, segura para baixo, isso, só segura para baixo, na hora certa tu vai para a frente, eu vou controlar a câmera aqui atrás, parece um zumbi, vai descendo, agora vai para frente, um abelhão pelo barulho, vem ele, vem ele, só para baixo, para, 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 isso, ele não cai em cima de nós, que legal, muito show, vai para frente, eu não disse que parece um abelhão, câmera, olha, tchau, 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 tchau.